A Grécia é uma nação localizada no sudeste da Europa, considerada o berço da civilização ocidental. A preocupação dos gregos em relação à crise econômica incentivou a população a descobrir formas alternativas de viver. O grupo conhecido como Free and Real é um dos exemplos de comunidades sustentáveis que estão crescendo no país. Fundada na ilha de Évia, a comunidade é uma sociedade alternativa baseada em princípios de sustentabilidade que vem ganhando força dentro da Grécia e estimulando novas formas de viver em meio às dificuldades. As relações diplomáticas com o Brasil se iniciam em 1912, com a abertura da Missão Diplomática Brasileira em Atenas, que se tornou embaixada em 1958. A troca de apoios em candidaturas a órgãos multilaterais entre os dois países. Em 2005, a Grécia declarou seu apoio à candidatura do Brasil e assento permanente em Conselho de Segurança da ONU. Após passarem 350 anos sob domínio turco, os gregos, por meio da Guerra de Independência grega, recuperaram a independência de parte de seu território, tornando a Grécia um estado europeu moderno e definindo o dia 25 de março como sua data nacional, feriado conhecido como o Dia da Independência. É com alegria que a União Planetária celebra, junto ao povo grego, essa grande data.